O que é ser professor? Ser professor é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena se o aluno se sentir feliz pelo que aprendeu com você e pelo que ele lhe ensinou. Ser professor é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula que mesmo ocorrendo todos os dias é sempre única e original. Ser professor é entrar cansado numa sala de aula e diante da reação da turma transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professor é importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de sair de cena sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés. E aí Amém. Amém.